Estamos aqui com nosso amigo César Cabra do Bom Meu parceiro de César, esse é moral Isso aí Queridos amigos de barra, é hora de ir Não dá pra ficar, queira me desculpar Eu tenho que sair E assim vai meu parceiro de César Olha só, olha só como tá por aqui É luxo, é luxo É muito luxo Tem que vir mais de perto aqui O bom é isso, o bom é isso É só alegria, esse vaqueiro aqui Qual é o nome desse vaqueiro aqui? Eu conheço ele como É Eu conheço ele nas vaquejadas Mas penso que é tudo vaqueiro aqui É vaqueiro também Mas não são daqui não É só o vaqueiro que sai na madeira São de onde? Eu não recuo não Eu Aqui são os caras tudo conhecidos Aí era a dose Mais um chefe aqui Mais um chefe aqui Mais um chefe aqui Mais um chefe aqui E aí? Vicente Paula Um dos maiores colegas que eu já vi em Tapetinho Com esses filhos hoje É Eu não recuoava mais do que eu fazer piúdo Porque eu não morro Porque eu não me entendi E pegava Pegava no pé E batia Os caras tinham morrido Um dia desse E voltou novamente Da por aqui Aí é tudo E morreram Aqui é o vaque do titio Viu Aqui é o cego Cego Uma caixazinha Muitas moedas Aqui Organização de pia E titia É dois nomes parecinhos Olha Quem não lembra disso Tá aqui na parede